O que é o Jogo da Velha Passada? Espero que sim, hein? Conseguiram brincar, se divertiram, teve risada, teve movimento? Nosso intuito é atividade física, atividade lúdica, movimentos, risadas. Tudo isso é muito importante, tá bom? Criançada, começando hoje, falando sempre da nossa palavra respeito e educação. Respeito para todos, educação com todos, para que possamos transformar o ambiente ao nosso redor, um ambiente melhor, tá bom? Falando sobre a nossa parte de alongamento, de aquecimento, temos uma aulinha única, específica para os movimentos de alongamento. Então, todas as vezes, para assistir a aulinha, faça o movimento, faça o alongamento e participe da aula. Perfeito? Criançada, hoje iremos trabalhar o movimento de circuito. O que é o movimento de circuito? O pessoal usa muito na área de futebol, na área de esportes, até mesmo handball, até mesmo jogador de vôlei, faz trabalho de circuito. É um trabalho de atividade de personal, atividades motoras para movimentar o corpo. Iremos fazer atividades simples, para que vocês possam fazer em casa e usem como atividade física. Perfeito? Iremos usar as garrafinhas. Olhem aqui comigo, pessoal. As garrafinhas que nós usamos na aula passada, garrafinhas que usamos na aula retrasada, que nós já estamos usando faz tempo. Guardem o material. Usem, guardem as garrafinhas. Você pode usar a garrafinha, você pode usar o tênis, a meia, um potinho. Você só precisa deixar um espaço entre um e outro, para que possamos fazer nossa atividade de circuito. Perfeito? Vamos começar? Pessoal, lembrando, faça uma, duas, três repetições de cada atividade. Não tem problema. Você vai escolher o tanto de repetições, para que você se sinta bem. Tá bom? Olha lá, pessoal. Primeiro movimento. Andando. Movimentando. Andando. Andando. Ótimo. Fez o movimento andando. Agora, vamos acelerar um pouquinho. Correndo. Correndo. Faz o movimento inteiro. Correndo. Perfeito. Fizemos o movimento correndo. Agora, nós vamos fazer o movimento lateral. Fez trabalho de lateralidade. Perfeito. Agora, saltando e abrindo. Maravilha, criançada. Vem comigo, pessoal. Vem comigo. Vem comigo. Olha. Atividade simples. Atividade lúdica. Fez o movimento. Fez o circuito. O interessante são as movimentações. Movimenta para lá. Movimenta para cá. Faz atividade. Brinque. Use isso para vocês. Professor, fiz uma vez. Ficou muito fácil. Faça duas. Faça três. Faça quatro. Respire. Faça atividade. Faça o movimento. O nosso intuito são atividades físicas, atividades lúdicas, atividades de movimento corporal. Perfeito. Criançada. Lave bastante as mãos. Higienize. Use máscara. Peça para o seu responsável. Quem for sair, use máscara. É uma época extremamente complicada. É importante. Vamos nos cuidar. Perfeito. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.